Música Arquivo da bola, o jogo entre Atlético e Vitória, primeiro turno do campeonato, partida disputada em Paranaguá, conferindo aí. Música Eu falava desse lance aí, a jogada do Thiago Adam, e aí o Marcelo perde uma chance inacreditável. Esse dá vontade de chorar quando a gente olha, porque foi feio. Esse é aquele clássico que até minha mãe fazia. Exatamente. E o Marcelo acabou ficando meio que marcado, né, depois desse lance. Depois desses lances, desse jogo, foi bem difícil assim até para ele recuperar a confiança da torcida, mas ele vem recuperando e agora é o artilheiro do Atlético. Aí o gol do Leilson. Leilson fazendo o gol do Vitória lá em Paranaguá. Olha, mais uma jogada do Marcelo. Esse foi o pior, esse foi o pior, porque ele estava na cara, ele agiu como um zagueiro da outra equipe, foi feio assim, mas... Foi vergonhoso. Foi por esse jogo que ele saiu do time, né? É, foi marcado. Depois desse ele ficou bem marcado, a equipe, a torcida até ficou muito brava, muito brava, querendo tirar o Marcelo de qualquer jeito, tudo. Mas agora todo mundo pede ele, né, ver ele jogando é pedir o Marcelo para jogar. O Vitória perdeu mais um gol também, a Eliane. É, ainda bem. 2x0. Mas enfim, é uma outra história, o Atlético a um pontinho do G4, brigando pelo acesso, o torcedor acreditando e vamos nessa, né? De repente o São Caetano vai tropeçar nessa rodada e o Atlético já entra no G4 neste final de semana. Tchau, tchau.